Olá, internaldas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabahini e vamos com mais um vídeo de Once Upon a Time... Ai, tá acabando, tá acabando, não acredito! Gente, então vamos lá hoje com o Reaction, todo mundo falou, eu me arrependi muito de não ter feito o Reaction do episódio 20, aí o pessoal falou, então Luana, faça do 21 e do 22, você vai ser emocionado, você vai chorar? Nossa senhora, se eu chorar mais do que o 20, é complicado, é complicado, é complicado o negócio. Então vamos lá, vamos fazer o Reaction do 21, né? E essa semana eu vou lançar o Reaction do 22 e do 20... deixa eu fazer as pernas aqui, vamos ver, essa mesa tá pequena. E claro que o 22, além do Reaction, eu também vou fazer uma live, né? Agora que eu aprendi a fazer live, 22 eu vou fazer uma live também, eu quero todos os fãs de Once Upon a Time comigo, eu quero uma live grande, enorme, se emocionando e conversando muito. Então vamos lá, pega a sua aguinha, com o conto do Breaking Bad, a gente no Once Upon a Time, tudo bem? E, simbora, é o chorar, eu quero que eu me emocionasse, meu Deus, vamos lá! Ai, que emoção, gente! Eu não acredito que vai acabar, eu não acredito! Ai, meu Deus, são sete anos assistindo, né? Ó, tá bonito esse rapaz, hein? Nós vimos um menino crescer, molequinho! Quem era o dragão da história? Era... esqueci. o que o que o que é? O que o que é? Como assim? O cara chega do nada, né? É, eu ia te beijar agora Cara, que situação Isso doou em mim Coitado, bicho Bora Verdade Vai sentir em mim Cara, é pra torcer pra facilitar a Regina? Porque eu não sei se o cara é bom Não sei se a magia dele é boa Não sei lá Acho que a Regina merecia alguém realmente bom Eu sei que ela já foi ruim E hoje tá boa Facilidade também pode ser assim Mas Eu não sei, cara Porque eu não sei se ele é o demônio ou não Ué, Regina soltou ele e ele... Ah, acabou Ai meu Deus O que? Ele chegou a morrer mesmo? Isso é verdade A Emma fez um pedido do cupcake no primeiro episódio Tudo isso começou e o Henry chegou Que bonitinho o cara lembrar isso no primeiro episódio Que gracinha O que? O que? O que? O que? Eu não sei que eu vou conseguir eles Minha Copa Inferior A Regina nem sabe do Herring Olha A expulsão ele aqui, dá um pé na bunda Que bonito né Eu sei que um comentário assim É chovendo molhado, eu falo isso Meu Jesus, que bonito Esse cara também é muito bonito Ele tem um charme também É, Léo, não assiste esses vídeos não, Léo Eu não sei você, gente A atriz é muito boa É uma personagem muito boa Mas toda vez que aparece a Sabine O episódio cai Eu sinto isso Não sei, cara, não sei se é o enredo dela A história é boa dela Do filme, eu tô falando Apesar de eu não gostar muito do desenho Mas aí na série, eu não sei o que acontece Que toda vez que aparece ela É aquela parte da série que você vai olhar o celular Ou você vai beber uma água Não gosto, não gosto da história dela Ah, não fala isso não Você imagina com os atores, cara A sensação de despedida E não ir mais no set de gravar Sei lá, ele deve ser uma tristeza Caraca What the hell Ah, Lio Eu tô não morto Amo essa toca Caramba, Peter Pan Amo Amo Olha que conhecimento Eu achei ontem o episódio Pra lembrar que mostra que o Peter Pan é o pai do Ripple Se juro, eu achei ontem Porque todas as boas coisas que vêm para o meu filho Eles nunca vêm sair Parece que nem morreu Gostou a cena assim Tô falando Vai acabar Vai aparecer todos os personagens Vai aparecer a Branca Vai aparecer Eu não lembro dessa casa dele Vocês lembram que ele era um covarde? Que ele morava com a mulher? Nossa, ó Que nostalgia Vocês lembram que ele quebrou o pé dele? Pra não lembrar que ele era um covarde Lembro Ele quebrou o próprio pé pra sair da guerra Lembro Ele mancava Falei, o que explicou que ele mancava? Isso aí, Rob, ó Cara, eu tô amando Eles tão juntando as coisas E não é conveniência É Uma coisa vai juntando a outra Não é conveniência, não Só que eu não entendi Por que o Peter Pan está abrindo ainda Será que na hora que eu tava conversando apareceu? Não sei, vamos ver Na hora de editar eu vou ver Meu Deus Cadê a Alice? Alice não me fez crescer lá? Na minha noite eu não vou perder um sapatinho Vai perder a vida Caraca, bicho E agora? Eu sou você Aê, amigo Isso é um truque, né? Mas eu não tô pegando de perto E ele vai cair no truque Cara, que diálogo, bicho O único demônio que eu posso matar Só eu mesmo É verdade, se ele entende Só que ele vai ficar mais forte, né? Ninguém vai poder matar Não é uma maneira que eu esperava, mas... Vai, 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 vai Eu lembro disso, tinta de lua Que ele escreveu o nome da Emma Ai, Regina, que ódio Não! Aquela da mão? Aquela daí, ó Eu lembro O garoto será a minha ruína Cara, o episódio que eu assisti ontem Eu sou do Sakerfunk É, mas vai ser a ruína do Rumble? Não, não pode Que coincidência Que coincidência eu assisti ontem O episódio que fala sobre isso Ai, Jesus Não, você pode escrever, né? O seu autor Tá certo Não, eu achei a pensar muito Se a quinta temporada fosse assim A série não seria cancelada Entendeu? Mas é bom que tenha um final É bom que tenha um final Meu Deus, eu não gosto da série que tem 15 temporadas, não É bom a gente ter saudade O cabelo dela? Tinta pro negócio? Uma voz dessa mulher, gente Não entendi por que tinha tinta no cabelo dela Se alguém puder explicar, eu agradeço Puta que pariu Não Eu não tava desatada Não tava desatada Desatada Pessoal de doce Tô me sentindo De volta pro futuro Existe um eu E existe o seu eu Henry's? Don't Don't do this We can help you This isn't the right path for you You know that Go something like this Don't Tapa nele Velho, caneta Ai, Deus Alguém faz alguma coisa Com esse menino Lá um tapa dele Lá um dos dentes O que é isso, gente? Cara, eu amo essas duas juntas Já falei que elas são Mas cortou a emoção do episódio A zero Você entendeu? Eu quero saber do Harry Eu não quero saber Conveniência Isso aí foi conveniência Isso aí foi fácil demais Não gostei não Muito fácil Cara Decaiu o episódio muito, cara Eu tava lá O Harry vai matar a Regina E parece essa conveniência aí Gostei não Storybrooke Oh Lindo Lindo Amei O que eu posso dizer, gente? Só posso dizer que Eu já estou com saudade De uns palestarem Cara, marcou muito a minha vida Sete anos assistindo Nossa A gente marcou o canal Ai, meu Deus do céu Gostei muito do episódio Eu achei o 20 melhor Mas eu gostei muito Achei muito emocionante A parte do Harry Toda a história do Ripple E E, cara Muito Incrível O plano do Ripple Ele enganou todo mundo Todo mundo pensou Que ele ia pegar a adaga Mas, na verdade Ele quis a caneta do autor Pegou o Harry Que Bem do passado Que já não acreditava mais nada E fez o Harry escrever as coisas O que vai acontecer? Não sei Nossa Eu estou muito Eu não tenho o último episódio Aqui Senão eu assistiria Né Tem que ir lá no Léo Baixar ele Para fazer o reaction Aqui E eu quero dizer que eu gostei muito Foi um episódio muito emocionante Eu preferi o 20, né O 20 Ah Devia ter feito o reaction Do 20 Mas tudo bem Mas muito bom E Teve gente Não me deu spoiler Vocês são demais Meus inscritos são incríveis Mas falaram que Teve um final digno Sim Da série E eu gostei muito Eu queirei muito A minha língua Eu não gostei do final Da sexta temporada Mas eu falava assim Por que ter uma sétima Que bom que teve uma sétima Se teve uma sétima Para consertar a sexta E para ter um final digno Que estamos dizendo Que bom então Porque nos deram Esse episódio maravilhoso O episódio 20 Da sétima temporada É um dos melhores Da série E esse episódio É muito bom também O 21 Cara Se ele tivesse seguido Esse caminho Entendeu Na quinta temporada Tivesse feito mais Não seria cancelado Entendeu Mas é como eu sempre digo Tem que ter um fim Infelizmente Eu estou Vou ficar louca de novo De outra série Ai gente Então esse vídeo já está enorme Muito obrigada Se inscreva no canal Veja outros vídeos aí A live Tudo e tal E até o próximo vídeo Beijo Tchau